Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral recusou o convite para enviar representantes a fim de acompanhar as eleições na Venezuela, sob o pretexto de que promoverá eleições livres. O país, presidido pelo ditador Nicolás Maduro, enviou um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, convidando integrantes do TSE para acompanhar, junto da Comitiva Brasileira, as eleições marcadas para o próximo dia 28 de julho. É uma prática comum tribunais eleitorais receberem convites para acompanharem eleições em outros países. A Venezuela, no entanto, cancelou o convite à União Europeia para que observadores do bloco acompanhem o pleito. A decisão veio depois do anúncio de sanções econômicas impostas pelo grupo à Venezuela. Por meio de seu escritório em Caracas, a União Europeia comentou a decisão, dizendo lamentar profundamente o ato unilateral do Conselho Nacional Eleitoral. Sílvio Navarro, o TSE, então, não vai acompanhar as eleições na Venezuela. A Venezuela, então, também cancelou o convite à União Europeia para trabalhar como observador nas eleições, algo bastante comum que acontece em todos os países. transparência zero, né? Programa transparência zero na Venezuela. O problema é colocar a palavra eleições nesse enunciado, nessa notícia, né, Paulo? Não tem eleição na Venezuela há décadas. Aliás, Nicolás Maduro está lá desde 2012, né? O Chávez morreu em 2013, não é isso? Então, foi nessa transição. Não há eleição desde o Hugo Chávez, inclusive com o Maduro, seu sucessor, né? Os candidatos de oposição foram presos ou rejeitados. A candidatura deles foi rejeitada. Então, eu acho que não há o que acompanhar na Venezuela. Nós teremos mais uma vez a continuidade de uma ditadura. Aliás, uma ditadura que não faz só mal às pessoas. É uma ditadura sangrenta. Ela mata. As pessoas estão morrendo de fome na Venezuela. Não à toa o êxodo para países, inclusive para o Brasil, pela fronteira de Roraima. Agora, chama também a atenção isso ter sido cogitado, né? O Tribunal Superior Eleitoral cogitou ir à Venezuela acompanhar uma eleição só se eles foram procurar algum espelho com o que aconteceu recentemente no Brasil, né? É um pouco pior, viu, Silvio? Esse convite é o tipo de convite que eu detestaria receber. É o atestado da confiança. Ele atesta a confiança da Venezuela, do governo venezuelano, na justiça eleitoral brasileira. O Maduro, ele inaugurou uma nova forma de campanha, né? Ou de eleição. Aparece um candidato, ele proíbe. Essa é a democracia. Ele não quer saber de União Europeia. A democracia é coisa séria. Eles vêm aqui e vão achar que é uma piada que eu estou fazendo, no mínimo. E daqui a pouco eu vou sofrer um boicote mundial por causa da eleição. Agora, o Brasil, os defensores da democracia brasileira, que é como se apresentam os integrantes do TSE, esses merecem a confiança do Maduro. Eles podem ir lá, assistem a eleição e acham que existe até democracia em excesso. Na Venezuela, como declarou o Marco Antônio Garcia, que foi parceiro do Amorim na construção da política externa da Cadalice. Imagina se o olheiro do Brasil é o Celso Amorim. Está garantido aí a vitória com o apoio do Brasil. Vou fazer um complemento aqui, Augusto. Eu vi que o Costa também quer comentar. Durante a eleição de 2022, nós, e aí posso falar pela gente que está aqui nesta bancada, nós fomos proibidos de afirmar que o presidente Lula da Silva, na época candidato Lula da Silva, era amigo de ditadores. Nós fomos proibidos pela justiça eleitoral brasileira. E, com poucos meses de governo, Lula estendeu um tapete vermelho em Brasília para receber o ditador Nicolás Maduro. O Brasil não condenou, na ONU, Daniel Ortega da Nicarágua pela perseguição que faz a padres e a civis. Para citar dois exemplos. Sem contar que Lula segue aliado ao eixo China-Rússia. Eu paro por aqui. O Costa, essa decisão do TSE de recusar e o convite para acompanhar as eleições na Venezuela foi uma notícia que saiu aqui na CNN, nós estamos divulgando, mas aí algum palpite do porquê o TSE teria recusado esse convite? Porque não pega bem para a farsa do TSE no Brasil, né? Agora só falta convidar o Maduro para avalizar a democracia brasileira e atestar junto com o Barroso que a nossa urna é a mais confiável do mundo e inviolável. Aliás, as semelhanças entre Brasil e Venezuela estão ficando incômodas, digamos assim. Ainda mais para quem foi acusado de paranoico por alertar que poderia estar indo nessa direção o Brasil nas mãos do PT. É tão parecido que eu não sei se o Rubinha vai ter disponível, eu estou pedindo de última hora, mas está circulando nas redes sociais um vídeo de um teatro, o Xim Frim, né? Em que o Maduro abraça o povo e é muito parecido com o Lula, lá no Rio Grande do Sul, né? Com o seu fotógrafo preparando e dirigindo toda a cena, né? Então o Maduro espera o momento certo, aí as figurantes vêm, abraçam, ele é muito querido, né? E eu também li em algum lugar que a turma da esquerda no Brasil, o PT, estava preocupado se o Maduro ia mesmo vencer essa eleição, o Silvio já matou a pau no primeiro comentário. Só de chamar de eleição isso já é uma piada, né? O Maduro vai perder a eleição para quem? Para ele mesmo? Então é um negócio ridículo, mas é para criar a narrativa de que existe a tal democracia relativa na Venezuela, enquanto todo mundo sabe que há pelo menos duas décadas é uma ditadura opressora socialista que o Barroso chama de direita, né? Porque tem o conluio dos militares. Olha, até isso está ficando parecido no Brasil. Os militares estão aí distribuindo honrarias para Paulo Pimenta e companhia, né? Os militares estão merecendo mesmo a alcunha de melancias. Agora deixa eu... Essa pergunta da Paula é interessante. Por que eles se negaram aí à Venezuela? Porque eles têm critério. Porque eles têm critério. A Marisa Letícia, por exemplo, não viajava para a África. Então a segunda-dama, o Zimério Noronha, era dessas que ela embarcava. Calma, calma. Eles só vão para o circuito, a Elizabeth Arden. É Paris, é Londres. Você acha que eles vão para Caracas? Não tem restaurante. Não tem restaurante. Essa turma aí quando come... Quando tem o almoço de rotina, em dias comuns, eles comem lagosta. Eles vão para a Venezuela. A Venezuela não tem lagosta nem na praia, no mar. Vocês estão revirando lixo, né? Não é? É isso. A Venezuela não. Eles fizeram bonecos e entregaram no Natal, na virada de 2022 para 2023, para as crianças que estavam passando fome. Não tem comida. Mas ele entregou um boneco dele. Dá para achar o super bigote. É só procurar no Google, quem estiver nos assistindo. É um horror. É um horror. Imagina se a moda pega, vai ter boneco da Janja. A gente procura aqui para mostrar, Fabi. Não, eu tenho uma pequena observação. Lembra que foi divulgado que a cédula ia conter 13 vezes o nome do Maduro? Só tinha o nome dele? Vai ver que é por isso que o TSE resolveu não ir, né? Falou 13, confiança. Temos aqui algumas avaliações, então, do porquê o TSE se recusou. Até então não tem a justificativa oficial. É só essa informação que nós trouxemos aí. Tá aí, então, o boneco. Como é que chama, Silvio? É, é o super bigote, traduzindo ali. E a primeira não. Parece a Janja. Então, é esse que é o perigo. É a silita. Isso que é o perigo. O perigo é se a moda pega e Brasília resolve imitar, né? Não dê ideia, por favor. Silvio, consta, quer comentar? Já que a gente trouxe o vídeo aí do Maduro, dessa encenação. Esse vídeo que tem circulado aí nas redes sociais. As imagens falam por si só. É a coisa mais patética do mundo, né? A forçada, a barra ao extremo ali, né? É um teatro, né? Mas é isso. E parabenizar a nossa produção aí, que é rápida no gatilho. Bom, e tem mais um vídeo falando em rápido e no gatilho. Aqui a produção preparou mais um vídeo aqui do Maduro, do encontro do Maduro com Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês, de Luiz Inácio Lula da Silva. E trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Quero concluir, senhor presidente, dizendo que me sinto profundamente honrado e orgulhoso de estar aqui neste momento, numa homenagem a Francisco Miranda, aqui onde está Simão Bolívar. Hoje estive no quartel da montanha para prestar homenagem com os colegas aqui presentes ao comandante Chávez. Vejo aqui falar em Sandino, Zapata, Mandela e a Senada Fátima. E eu pergunto, senhor presidente, a quem os esqualidos podem homenagear? Quem inspira os esqualidos com pista? Eles não têm quem homenagear, senhor presidente. Por isso não entendem quando nós temos orgulho dos nossos líderes que já se foram e aqueles que estão entre nós, como Vossa Excelência, como Lula, como Dilma, Evo Morales, Rafael Correia e Daniel Ortega e tantos outros que lutam pela liberdade da América Latina. Olha, Silvio, ótima lembrança desse resgate aí, recordar e viver esse vídeo de 2016 ali durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. A gente acompanhou ali palavras de Paulo Pimenta tentando falar um, nem sei se é um portunhol ou um português ali, né? Não, a língua é indecifrável, não é qualquer coisa ridícula. Agora, isso, o contexto é, era 2016, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o Paulo Pimenta era ali um dos líderes do PT mais aguerridos, né? Ele é um fanfarrão, sempre foi, mas que ia à tribuna e decidiu ir à Venezuela, se encontrar com o Nicolás Maduro. E nessa mesma fala ele consegue saudar, por exemplo, Daniel Ortega, repito, que é um ditador sanguinário, inclusive com perseguição a padres na Nicarágua. Além de pedófilo, né? Exato, e ainda cita, e ele ainda consegue citar o Palácio da Montanha. Mas aí acho que a piada estava pronta, né? Isso é a beleza. Pois é, a pessoa aqui no chat está lembrando aqui, Montanha, comentando aqui. Consta, também pediu pra falar? Não, sim. Primeiro sobre essa fala do Paulo Pimenta, ele diz que nós, os esqualidos, não temos heróis, né? A quem recorrer. Bom, eu poderia citar Churchill, Reagan, Tati, João Paulo II e tantos outros. Mas eu preferiria ficar nos 15 mil inocentes cujas vidas foram ceifadas no Paredón cubano, pelo assassino que ele estava enaltecendo, né? Pelo Fidel Castro, e que foram de peito aberto, né? E muitas vezes falaram, viva a pátria, viva Deus, alguma coisa assim. E morreram, foram pro sacrifício, por não aceitar fazer parte desse espetáculo macabro que é o comunismo. Agora, o Silvio deu uma ideia perigosíssima aí do Brasil replicar a ideia de bonecos e tudo. Mas eu quero lembrar, acho que alguém no chat comentou, eu quero lembrar que já existe um boneco do Lula. Ele pode não gostar muito, mas existe. É o Pichuleco. Muito bom que esse programa ao vivo a gente vai fazendo. À medida que as pautas vão chegando, a gente vai lembrando, né? E aí a gente vai trazendo aqui os vídeos e recordando em tempo real e compartilhando aqui com a nossa audiência, né, Fabi? O mais atual do presidente Lula é presidengue, gente. Aquele boneco imperdível. Aliás, se o deputado estiver nos vendo, nós adoraríamos que mandasse o presidengue para cá, para a gente só tirar uma foto e depois a gente devolve, porque é icônico o presidengue. Eu acho que a gente devia, até pela lembrança do Silvio, grande, que não pudemos afirmar, acabamos dizendo, né, afirmar que o Lula, informar que o Lula é amigo de ditadores, pegar mais cenas, mais vídeos espetaculares e reveladores. Num deles, o Maduro praticamente faz uma declaração, né, apaixonada, de amor, uma declaração de amor a Dilma. E ele capricha no sotaque a Dilma, companheira Dilma, olhando. Então eu vou procurar esse vídeo também, porque essa turma, quando se junta, tem o vídeo da sugestão do Lula, né, da proposta, você tem construído a sua narrativa, né, para enfrentar os mentirosos. A narrativa é essa. A Venezuela é uma democracia. É embora o candidato à reeleição prenda qualquer opositor que ouse tentar candidatar-se à presidência. Ó, Fabinho, sua homenagem é, a gente também encontrou a foto do presidengue aí, ó, que foi exibida pelo deputado estadual, o coronel Alberto Feitosa, ele que é do PL de Pernambuco. Não peçam mais nada agora nesse assunto, que a produção trabalhou, se mobilizou aqui, mas foi ótimo. Parabéns à produção. Então, de parabéns, porque foi assim, tudo no improviso. Porque hoje a gente deu trabalho para ele, né? Em cima da hora, no feriado, a turma trabalhou bastante aí.